Resgatar, estimular, acreditar, sonhar, agir e estarmos unidos em torno de um objetivo comum são sinônimos do que pretende-se alcançar nesse projeto. O projeto Aluno Destaque 2019 é idealizado pela professora Adriana. Surgiu da necessidade latente de se reverter os baixos índices de aprendizagem apresentados pelos alunos das escolas públicas de Itaiobeiras durante os anos de 2006 a 2018. O projeto visa colocá-los como protagonistas de suas próprias histórias, destacando-os em todos os sentidos e criando dentro do educandário uma competição saudável entre os alunos. Todas as escolas de Itaiobeiras abraçaram o projeto, então nós vamos premiar os três melhores alunos de cada escola e nós queremos em 2020 triplicar a quantidade de alunos e que esse ano seja um ano que os alunos percebam as mudanças necessárias dentro da sala, dentro da escola e possivelmente dentro da comunidade. Para organizar esse evento, a professora Adriana foi incansável, visitou dez escolas dos municípios de Itaiobeiras, reuniu com diretores, professores, esteve em todas as salas e com um discurso simples e objetivo, teve o abraço de todas as escolas da cidade. Está valendo apenas sim o entusiasmo das crianças, a motivação para melhorar na qualidade do ensino da escola e da criança. Está tendo muita motivação. De acordo com os professores, após a implantação do projeto Aluno Destaque 2019, os resultados são perceptíveis. Os alunos têm se esforçado mais e no quesito disciplina, a comemoração tem sido coletiva. A gente tem percebido no decorrer do projeto aí, o interesse por parte dos alunos em querer estar lá entre os que serão premiados. A gente já percebe o quanto o projeto é benéfico para eles. Após a implantação desse projeto, os alunos despertam maior interesse em relação à aprendizagem, tanto que a gente teve alguns resultados melhores em questão da interpretação, e eles sempre buscam a questão da competição, de estar competindo entre si para ver quem se destaca melhor. A mudança qualitativa e quantitativa não foi só notada pelas escolas. Os pais também comemoram. Os filhos, além de empolgados, veem no educandário um significado diferente para as suas vidas, pois todos lutam para estarem entre os escolhidos. O comportamento é notável, sim. Os alunos que eram bons se tornaram melhor ainda. E os alunos que eram indisciplinados, tiravam nota ruim na escola, eles abriram os olhos, acordaram e viram que o melhor para eles é acordarem mesmo. Na visita da professora Adriana às escolas, os alunos ficaram atentos, aprovaram a ideia, fizeram várias perguntas, motivados, disseram à nossa reportagem que após a implantação do projeto, tudo mudou em suas vidas. Eu estou achando muito legal, porque muitos alunos aqui na sala, eles eram bem ruins, né? Eles ficavam pirraçando e tal. Agora, depois do projeto, eles começaram a se dedicar mais para conseguir ser um aluno de destaque. Eu achei bem legal. Eu era um aluno bem ruim, mas agora estou esforçando bastante. Eu acho que o projeto é muito bem trabalhado. Os alunos estão esforçando bastante para conseguir os prêmios. E o projeto está ajudando bastante a desenvolver conhecimentos de alunos que não prestavam atenção em aulas. Antes, eu era muito atentado, eu vou falar a verdade. Eu não gostava de fazer atividade nenhuma, mas agora eu melhorei. O projeto está fazendo muito bem para mim. É muito legal e também eu estou gostando muito. E também, esses caras são um pouco legais, também as profissões, e também os projetos são muito legais. O empresário Zé da Globo das Utilidades demonstrou muita alegria ao abraçar o projeto. Falou de responsabilidade social, que não é apenas dever exclusivo do poder público abraçar estes projetos, mas sim também do empresariado local que deve incentivar, patrocinar e abraçar projetos como este, que em um futuro bem próximo, reflete em cada um de nós, em todos os sentidos. Quando você deixa de fazer uma coisa hoje para fazê-la amanhã, pode ser que esteja apenas decidindo o seu fracasso. Provavelmente, amanhã, o que deveria ser feito hoje será feito com pressa, e o resultado não será o mesmo. Que todos nós tenhamos responsabilidade social na construção de uma Taiobeiras cada vez melhor. Parabéns à professora Adriana pelo esforço, dedicação e abdicação. Parabéns também a todas as escolas que, através dos seus diretores e professores, por abraçarem este projeto, e ao empresário Zé da Globo das Utilidades, e seus sócios por acreditarem em nossas crianças e jovens de nossa cidade. Parabéns à professora Adriana pelo esforço, dedicação e abdicação.